E aí galera, salve salve a todos, beleza mano? Os Barão e Games na área com mais um vídeo aí de Futebol, tá mano? Esse vídeozinho aqui é pra facilitar pra você que não tem muitos GP, tá? E quer conseguir jogadores muito top, tá? Primeira parte dos vídeos eu sempre vou estar trazendo jogadores que cheguem no máximo até 52 mil GP, mas que seja muito top, tá? E a segunda parte eu vou vir com jogadores muito brabo que chega mais ou menos a 300 mil GP ou mais, tá mano? Então, essa primeira parte que será dos volantes aí, muito brabo de até 51 mil GP. Você vai se surpreender aí que em cada volante, mano, e outra vai estar fácil, fácil, molezinha já, ficha montada pra vocês aí, tá? O pano e deixando muito brabo, tá? Deixa o likezão de vocês, compartilha esse vídeo com geral pra tá rodando aí a rapaziada, tá? Hoje vou pros volantes, amanhã zagueiro e por aí vai, tá mano? A gente vai vendo de acordo com o que a galera vai pedindo aí a posição de cada jogador, beleza, mano? Segue o grupo do Face, o nosso Twitter, o nosso Instagram é o arroba barão eigames e também estamos no TikTok com o arroba barão eigames, tá mano? Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tamo de volta, beleza, galera? Lembrando que você já tem um vídeo aí mostrando muito dos jogadores top aí que tá por vir ainda no canal. E, mano, outros bem melhores ainda, vou estar deixando o link desse vídeo aqui pra vocês aqui, ó. Casemiro, Canteio, umas fichas muito brabo aí. Se você não chegou a acompanhar ainda, vou estar deixando aqui embaixo pra vocês que estão assistindo aí, tá? Primeiro passo, mano, a galera ainda se confunde muito com o eFootball Humble e o game na hora de tá upando, tá? Deixa eu só ver aqui se eu tenho algum jogador que eu consiga estar upando pra mostrar pra vocês aqui. Eu não tenho certeza, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tenho algum que eu possa estar upando aqui. Vamos lá, o Cacilhas aqui, tá? Que eu tenho ainda, tá? O treino, mano, sempre treinando, é normal, né? Você vai jogar aqui o tanto de níveis que o cara vai chegar. O Cacilhas chegou 8.8, tá? Na hora de você estar aí separando as habilidades que são elas, tá, mano? Aqui no Progresso, ó, sempre focando aqui na proficiência pro jogador aí tá jogando, desempenhando futebol aí, muito top, tá? Aí fica a seu critério qual o estilo que você joga. Se você quer deixar 90, 85, 99. Eu sempre gosto de deixar de 90 em diante pro cara desempenhar um futebol melhor, tá? Mas aí fica a seu critério quando tá mostrando pra vocês a ficha também aí. Eu vou tá mostrando o quanto eu deixei, tá? E aqui que são elas nos atributos, tá, mano? É, o tiro lá no eFootball Rubber é o chute, tá? É o chute. É, tem aqui aquele low ball lá, que é também a resistência. Mas enfim, mano, é só vocês olharem aqui, ó. Vamos supor, coloquei muita resistência lá, tá? Vocês vão aqui dar uma olhada aqui, tipo, força nas pernas aqui é onde tem a resistência e velocidade, tá vendo? Aí vocês pegam e upam força nas pernas caso vocês tenham aí dificuldade, tá? Bola aérea aqui, ó, cabeceio, salto e contato físico. Se não tiver nada desse aspecto nas fichas que eu vou mostrar pra vocês, então provavelmente não vai ter que estar upando esse estilo, tá? Passe é o passe normal, né? Que lá é passagem, drible também é normal na hora de estar upando. Destreza aqui é o talento ofensivo, aceleração e o equilíbrio, tá? Muitas das fichas tem essa destreza aí, tá? Muitas das fichas. Caso não tenha, vocês já veem e já ignoram a destreza, tá? E defesa aqui é já parte do talento defensivo, desarme, agressividade, enfim, como vocês podem estar vendo. Então, não tem como você errar. Olhou lá os atributos, tá? Tiver defesa, só focar aqui na defesa aqui, suave. Ah, força na bola aérea, salto, tal, tal, tal. Beleza, mano? Então, pra vocês que ainda tem dificuldade e tal, upando, que às vezes no pass-hub não é que aparece diferente. É porque aqui realmente no jogo é outro nome, talvez lá a tradução não fique tão legal, beleza? Enfim, vamos lá. Primeiro jogador aí é o Lucas Leiva, tá? Lucas Leiva, apenas 22 mil GP, tá, mano? Lucas Leiva aí, apenas 22 mil GP, pra você que quiser upar o Lucas Leiva aí. Olha a ficha defensiva dele aí, muito brava, tá? Muito brava a ficha defensiva dele, a resistência ficou legal. Mas aqui, mano, eu montei no meu estilo, focando mais na defesa. Você pode focar aqui um pouco mais no passe. O intuito é o quê? Mostrar pra vocês os jogadores brabo, pouco GP, tá? No caso, bons e baratos, tá, mano? A ficha fica um absurdo defensiva. Volante, eu gosto mais de volante e marcador. Mas se você quiser um pouco mais de passe também, a ficha dele fica bem legalzinha aí. Ele ficou com 99 também, de proficiência, se não me engano, eu coloquei contra-ataque. Mas você dá uma olhadinha na ficha e monta aí da forma que você mais curtir, tá? Temos aqui também o Deme, tá? Deme aí é mais um volante que eu consegui estar trazendo aqui pra vocês. Brabo. Brabo, brabo, brabo mesmo, ó. Mais uma vez, foquei mais aqui na defensiva dele, ó, na agressividade, talento defensivo. Se você copiar do jeito que tá aí certinho, você vai montar a ficha dessa forma aí, ó. Defendendo esse lowball aí, como eu disse pra vocês, uma parada mais de resistência, tá? Deixa eu até centralizar mais aqui a ficha dele pra vocês dar uma olhada aí na resistência dele. Não ficou tão bacana saindo aí, não, ó. Ó, 83 aqui a resistência dele. Caso você queira focar um pouco mais na resistência, vocês podem estar focando mesmo, tá? Apenas 32 mil GP. Esse jogador aí, o Deme. Temos aqui também o Fernando, tá, mano? Mais um jogador aí pra vocês ficarem de olho, tá, galera? Mais um jogador de 34 mil GP apenas, tá? Olha como é que é a ficha do homem aí defensivamente, tá? Essa foi uma ficha muito boa que eu consegui trazer pra vocês. Ó, a resistência aqui em cima ficou de 82. Lembrando a vocês também que nunca será uma ficha mil maravilhas perfeita, porque nem os lendários vêm, né? Porém, são muitos jogadores que têm a ficha bem melhores aí que os lendários, que eu, particularmente, tô achando um absurdo isso, beleza? Aqui também temos aí o Balgart Linger, tá? O austríaco também fica com uma ficha muito boa, o volante aí, tá, mano? Eu não quis trazer pelo eFootball Hub, senão ia demorar, ia se tornar um vídeo muito maior. Só quero mostrar pra vocês aqui mesmo os jogadores. Se eu não me engano, esse aqui também vale 38 ou 34 mil GP, tá? Um pouco da ficha dele. E depois aí, vocês metem bronca, beleza, mano? Deixa eu mostrar pra vocês aí mais filezinha aqui, essa ficha do Balgart Linger. Pera aí, mano. Só ajeitar aqui pra vocês dar uma olhadinha aí com mais clareza, tá? Aqui, beleza, ó. Dessa parte aí, set de low ball, que é onde eu falo que é a resistência. O restante é tudo na defesa, tá? E foquei ali no contra-ataque, ficou de 91. Alguns jogadores estão deixando 90, de 91 pra uma ficha ficar bem legal. Mas aí vai do que você realmente quer aí do jogador, tá, galera? Não se apega muito à minha ficha mesmo pra mostrar pra vocês aí esses jogadores, tá? Temos aí também o Coquelin, mais um jogador muito brabo pra vocês estar usando aí o pano, mano. Fazendo aí o que vocês... Melhor achar aí na ficha, como eu tô dizendo, as fichas estão muito absurdas. São jogadores que chegam no máximo aí a 51 mil GP. Acabei deixando ele defensivamente ali, 99 de proficiência. Mas você coloca no seu estilo aí. Se for retenção, foca na retenção, foca no contra-ataque. Mano, aí vai de vocês, tá? Você está focando aí esses jogadores, tá? Temos aqui também o Diwahara. Diwahara? Diwahara? Tá, enfim, tá? Pesquisa esse nome aí que vocês vão encontrar aí, ó. Baratinho, ó. 18 mil GP apenas, tá? 18 mil GP apenas. É um volante aí muito, muito brabo. Muito, muito, muito brabo, tá, mano? Como vocês podem estar vendo aí, foquei muito na defesa e na resistência. Quer focar no passe? Tira um pouco da defesa, joga no passe, tá? Deixei de 90 em retenção de bola esse atleta aí, o Diwahara. E temos também aqui o Sangaré, ó. Sangaré é mais um volante aí, baratinho, você está contratando também aí, ó. Sobrou um pouquinho ali na... Sobrou que eu não consegui deixar... Tipo, deixei 94 ali no contra-ataque, tá? Defensivamente ele ficou bem brabo também, o Sangaré. Mano, são jogadores baratos que realmente vão te ajudar aí a você subir de divisão. Galera, vai te ajudar e muito. Não se apeguem nesses lendários aí, que a grande maioria dos lendários está sendo ilusão, tá, mano? Aí, ó, mais uma opção para vocês aí é o Weigl. Olha a ficha do Weigl, mano. Olhem a ficha do Weigl. E ainda ficou com um passe muito bom para um volante, tá? Do Weigl aí, ó. Aí você quer deixar um pouquinho mais de passe? Você pode tirar um pouco da defensiva aí ou da resistência. Galera, enfim, vocês montem da forma que você mais desejar deixar o seu atleta aí, tá? Como eu disse para vocês, são baratinhos e vale muito a pena para quem está com dificuldade aí em GP. Ao invés de focar num cara de 600 mil com pouco GP, foca nesses daí. Vai subindo um pouquinho em pouquinho o GP e depois consiga os mais brabíssimos, tá? Temos aí também o Torreira. Agressividade 99, dedicação defensiva. Enfim, também está muito bom a resistência dele. Deixei de 85, ficou 95 aqui de retenção de bola, tá? A ficha dele também está aí na tela para você que quiser aí o Torreira. Beleza, manos? Ó, agora temos aí o Tapia, tá? Peruano, primeiro volante, 47 mil GP, ó. A ficha dele ficou braba, 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 mano. Olha a ficha do Tapia, tá? Olha a ficha do Tapia, tá? A resistência aqui embaixo de 81, como vocês podem estar vendo aí. Beleza? Eu estou focando, como eu disse para vocês, em defensiva. Em defender e tal. A marcação está muito difícil aí. Eu foquei a galera mais em defender. Quer botar no passe? Mais uma vez, coloca um pouco no passe. Quer colocar na velocidade? Coloca um pouco em velocidade. Aí é questão de gosto aí de vocês mesmo, tá? Rodrigues, mais um aí de 47 mil GP, ó. Como vocês podem estar vendo. Brabo também, defensivamente, mano. Muito, muito brabo mesmo. Lembrando que são vários estilos aí, galera. Tem primeiro volante, meia versátil. Tem vários e vários estilos aí. Orquestrador, tá? Você vê qualquer casa mais no seu estilo aí. E contrata, tá? Está aí para vocês aí a ficha do Rodrigues também. Sempre deixando um pouco mais de resistência. Estou deixando porque eu sei que esse jogo está osso, tá? Camará. Mais um brabo aí. No 21 era até zagueiro. Como vocês podem ver, pega zagueiro. Muitos deles pegam zagueiro aí também, tá? Se precisar de um zagueiro também aí, essa tropinha aí toda faz zagueiro. Camará também não pode deixar passar batido, ó. 8-1 aqui, a resistência dele em cima. E está muito brabo mesmo. E fechando aí, mano, agora, ó. Tem o Alain, tá? Alain aqui, ex-Vasco, né? Jogou no Nápoles e tal. Olha a ficha do Alain que eu consegui deixar a ficha do Alain, mano. 9-9, 9-8 e 9-2, tá? E 9-2, foquei exclusivamente na defesa do Alain, tá, galera? Vamos ver se está certinho aqui isso, tá? Só jogar na defesa aqui, ó. 20 na defesa lá, onde eu mostrei para vocês, tá? E 4 vai sobrar para você colocar aonde você quiser. Retenção de bola, contra-ataque, fica ao critério de vocês aí, tá? Colocando, tá? Em breve, vou estar trazendo para vocês aqui uma seleção com essa tropa aí. Eu estou sem GP, mas em breve vou montar uma seleção com essa galera aí e trazer para vocês aí a melhor seleção da custo-benefício, né? Que vocês consigam aí bem mais rápido para estar disputando aí com várias e várias galera aí nesse game aqui. Beleza, rapaziada? Vamos lá? Temos aqui o Bairros, mas deu uma bugada aqui o Bairros. E por fim aqui o Bairros, tá? Esqueci de tirar o print dele em tela deitada, mas dá para vocês verem aí tranquilo, tá, mano? O talento defensivo dele, ele e o Alan estão um absurdo entre os outros aí, 51 mil GP apenas, tá? Essa daí é a tropa dos volantes com custo-benefício melhor para você estar montando aí a sua equipe. Mano, tá fenomenal, galera. Em breve vou estar trazendo aí esses volantes agora, a parte 2, com a tropa absurda, tá? Esse aqui, digamos que é os bons e baratos aí para quem está com dificuldade no GP e em breve aquela tropinha fenomenal aí dos volantes mais bravos, tá? Deixa o likezão de vocês, comenta qual posição que vocês querem aqui embaixo aqui. Coleiro, zagueiro, mano, o que vocês quiserem. A particularidade no GP, comenta aí que eu vou estar trazendo para vocês esses jogadores. Brabíssimo e com custo-benefício aí, muito brabo mesmo, tá? Valeu pela moral de sempre, vocês são fenomenais, ó. Não esquece de deixar o likezão aí para fortalecer aí, mano. Segue lá o grupo do Facebook do Barãozão para fortalecer também. Valeu, galera. Satisfação a todos e, ó... Fui, mano, hoje.